E a gente fala de um acidente grave, desta vez um jovem de 19 anos, infelizmente, perdeu a sua vida numa tragédia e pra variar, né, na SC 410. A noite de ontem, um grave acidente aconteceu na SC 410, no bairro Carmelo, em São João Batista. Um Fiat Palio e uma moto Honda Brosco lidiram, deixando os dois condutores gravemente feridos. Os bombeiros chegaram rápido, com o apoio do SAMU, para atender as vítimas. E o motorista do Fiat Palio foi socorrido no local e levado ao hospital de Nova Trento, onde recebeu os cuidados necessários. Já o motociclista sofreu ferimentos graves, incluindo uma suspeita de traumatismo crânioencefálico e uma parada cardíaca. Ele foi levado em estado crítico para o hospital de São João Batista, onde recebeu cuidados intensivos. Apesar dos esforços da equipe médica, o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois de chegar ao hospital.